Porto Alegre é a capital brasileira com a maior incidência de casos de AIDS na última década. Os números vêm caindo nos últimos cinco anos, mas ainda são preocupantes. Neste 1º de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS, a Secretaria Municipal de Saúde da capital e entidades de apoio estão nas ruas com uma série de atividades. Várias ações de conscientização acontecem em praças e nas unidades de saúde da capital, abordando a população com informações sobre a AIDS e a importância de fazer o teste de HIV. No Centro de Saúde Modelo, os voluntários eram atendidos na hora. O teste é rápido e simples. O paciente vem aqui, a gente faz um furinho no dedo e a partir dali a gente coleta uma gotinha para cada um dos testes. A dona Luísa nunca tinha feito um teste de HIV, pois hoje ela resolveu se certificar de que não tem o vírus. O meu irmão diz assim pra mim, não procura que tu ache. Eu digo, não, eu prefiro achar e ter tratamento, porque às vezes tu acha tarde demais. Então eu ando, tudo que aparece eu tô indo. À medida que as pessoas saibam que se elas identificarem que tem o vírus e tratarem o vírus, elas não vão ter AIDS, vão prevenir um agravamento. Elas vão controlar o vírus e o vírus não vai controlar elas. Porto Alegre ainda é a capital brasileira com a mais alta taxa de incidência de AIDS no país. Os números, no entanto, estão caindo. A relação é de 95 casos por 100 mil habitantes, na média de 2005 a 2015. Mas o último dado do ano passado é de 74 por 100 mil habitantes. Para trabalhar algumas das principais barreiras no combate à AIDS, o estigma e o preconceito, a instalação Os Sentidos da Prevenção está funcionando na Praça da Alfândega. São 120 metros quadrados com uma proposta multimídia guiada por quatro atores, que promovem os sentidos e a reflexão. O preconceito da sociedade, de modo geral, faz com que as pessoas tenham medo de fazer o teste. Se elas têm HIV, elas têm medo de revelar. Elas desistem de fazer o tratamento com vergonha de ir até o posto de saúde ou ter que tomar o remédio na frente de alguém. Enfim, então a gente quer que as pessoas que visitem a exposição sejam levadas a refletir sobre por que eu sou preconceituoso com o outro. O que as pessoas que vivem com HIV precisam é respeito, solidariedade. Então é nessa perspectiva que a gente está trabalhando aqui. As visitações acontecem até o dia 6, em dois turnos. Das 11 da manhã às 2 da tarde e depois das 5 da tarde às 8 da noite. A Gina faz parte de uma das surpresas para o público. Ela convive há 11 anos com o HIV. Graças a Deus tem a medicação, que é o preço que a gente paga, mas o preconceito não tem medicação, é conscientização.